Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, olha, me alegro, fico aqui de uma forma impactado aqui positivamente, na pauta de hoje, mais um projeto, inclusive da bancada do PSB, que eu considero um bom projeto. Um bom projeto. Parabéns aos novos pares, que apresentaram esse projeto. Eu, tempos atrás, apresentei aquele projeto, o vereador Friço, da Feira Musical. Feira Musical. Exatamente para contemplar esses artistas, os cantores, compositores locais, para que eles tenham um local para fazer a divulgação dos seus trabalhos, enfim. Claro que esse projeto, que os nobres pares apresentam, é uma forma mais, digamos assim, não é um local específico, mas sim liberar com que eles possam, em qualquer lugar, desde que, em seguida, as regras, as legislações vigentes, com respeito ao meio ambiente, coisa e tal, tranquilo também. Eu vejo tranquilo. Parabéns. Parabéns. Tem meu apoio, sim. Sei que o meu voto, como eu dizia para a vereadora Tatiane, não vai fazer diferença, é um voto, vereador Friço, mas faço questão de, no momento oportuno, votar favorável. Por quê? Porque nós temos aqui, em Caxias do Sul, muitos talentos. Muitos talentos. Olha, tem pessoas aí que, se elas tivessem oportunidade, só uma oportunidade, de mostrar o seu trabalho a nível nacional, acredito que ia disparar. Ia arrebentar, como se disse. Porque temos grandes talentos. E esses talentos, nós, a prata da casa, precisa ser mostrada. Precisa ser valorizada. Aliás, eu tenho também, como já apresentei em outros tempos, um projeto que vem também a esse encontro, que é em cada show apresentado em Caxias do Sul, que viesse a ser feita a abertura por cantores daqui. Shows a nível estadual, nacional, internacional, que a abertura desse show fosse feita por cantores daqui, da nossa terra. Não adianta trazer o cara lá de não sei de onde, da Europa, lá nos Estados Unidos, para fazer aqui o seu show e a gente abafar aqui os nossos cantores, os nossos talentos aqui. Peço uma parte, vereador, se possível. Mais de imediato, meu líder. Seu pedido é uma ordem. Que isso. Por gentileza. Obrigado, vereador Renato. Eu gostaria também de aproveitar o ensejo de agradecer ao presidente da casa, qual nos deu a representatividade no dia de ontem, para a segunda sonenalidade de abertura da Semana de Arte e Cultura. Gostaria também de transmitir os meus agradecimentos ao secretário de Cultura, João Mir, pelo excelente evento que aconteceu no dia de ontem, e dizer, vereador Renato e nobres pares, do quanto é importante a valorização dos nossos artistas locais. Então, é uma forma que vem a calha de que nós trazemos em discussão esse projeto de lei no dia de hoje, comemorando também essa Semana da Arte e da Cultura em nossa cidade de Caxias do Sul. No momento oportuno, estaremos votando favorável. Muito obrigado pela parte, vereador. Muito obrigado, meu líder, vereador Elisandro Fiuzzi, líder de governo. E só quero deixar aqui uma ressalva. Toda livre manifestação é importante, toda forma cultural é importante, sendo observado questões de idade, questões locais para suas devidas idades, para que não, de alguma forma, seja atingido o direito, por exemplo, da criança e do adolescente. Então, temos que cuidar dessa questão aí. Mas, parabéns. Muito obrigado. E a Dura de Ló? Senhor presidente, senhoras e senhores...